Ultimamente eu não tenho me sentido muito criativo, então hoje eu vou fotografar uma porta. Oi, eu sou Felipe Lu, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse canal eu falo sobre a minha vida, inspiração e audiovisual. Como vocês podem ter percebido, tirando o vídeo dos meus 28 anos, todos os outros conteúdos que eu postei esse ano foram sobre coisas muito técnicas e falando sobre equipamentos. E por mais que falar sobre equipamentos seja algo muito legal e que ajuda uma grande quantidade de pessoas a entrar nesse mundo, nem sempre criar conteúdo sobre criar conteúdo é tão divertido, entendem? Essa aqui é a Meg. Oi, Meg. E é por isso que nesse vídeo eu decidi fazer alguma coisa diferente. Eu só não sabia o que ainda, até que eu olhei pra isso. Eu olhei pra minha porta. E você pode até pensar, tá, o que que tem de especial em uma porta? Bom, além dela trancar a sua casa e te deixar em segurança, em teoria uma porta também pode ser objeto aí de estudo fotográfico. Então, na hora que eu olhei pra minha porta, eu pensei no tipo de foto que eu poderia fazer. E no vlog de hoje, eu vou fotografar a minha porta. E no vlog de hoje, eu vou fotografar a minha porta. Bom, já deixei tudo aqui devidamente montado, tudo que eu posso precisar pra foto. Eu decidi que eu vou utilizar essa partezinha aqui da porta. Essa partezinha da porta, ela me lembra muito, assim, tipo, umas fechaduras de portas de filme, né? De filme de terror. E a minha ideia é tentar criar um cenário meio sombrio, utilizando fumaça, e iluminando a fechadura da porta pela parte de trás. Eu quero começar a fazer fotos utilizando aí a fechadura primeiro. E pra isso, eu vou utilizar a minha inseparável T3i com uma 24mm 2.8. Vou iniciar com essa lente e vamos ver que tipo de resultados que eu consigo. E bora colocar fumaça em tudo. Bom, pra começar, eu já coloquei um flash lá, atrás aqui da porta, bem atrás da fechadura. E já coloquei um pouquinho de fumaça, eu não coloquei muita pra poder ver como que vai já ficar essa primeira foto. Só com aquele contraluz da porta. Eu tenho ainda esse outro flash que talvez eu coloque aqui na parte de fora de casa, que é pra poder iluminar a porta e ter mais informações aqui na parte da frente. Eu também tirei a chave da porta, e olha só, como vocês podem ver, ela tem um estilo até bem antigo também, né? Então talvez eu possa utilizar essa chave em alguma foto que eu vá fazer. E vamos fazer a primeira foto aí pra ver como vai ficar. Bom, como vocês podem ver, tá saindo um rastro de luz e eu acho que já tá bem bacana. Mas eu acho que a luz deve estar posicionada de uma forma ali que tá direcionando ela pra fora. Tá meio torta a luz, ela não tá indo muito diretamente, então eu vou mudar isso. Vamos ver se agora fica a mesma coisa ou se mudou um pouquinho. Bom, acho que pra começar, acho que já tem algo ali interessante. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar este flashzinho ali fora e vou tentar fazer uma luz ali também na porta. E vou fazer uma composição em que eu possa também aparecer na cena e criar uma cena comigo. Eu coloquei o flash aqui fora. Também coloquei o ventilador aqui do lado primeiro porque eu tava morrendo de calor. Depois que ele vai ser doar a fumaça um pouquinho mais. E aí eu abri um pouquinho a portinhola ali da porta pra tentar fazer ali um jogo de luz na porta junto com a luz que tá vindo ali de trás da porta. Eu tô com a câmera aqui do meu lado, tô com a T3Z aqui. Vou fazer uma foto aqui e vamos ver como ficou. Acho que ficou um resultado diferente. Tô chegando aí numa composição bacana. Eu vou utilizar esse controlezinho, vou me colocar na cena e vou ver como que fica essa iluminação comigo na cena. Acho que ficou bacana. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar um pouquinho a direção daquela luz que tá ali fora pra ela poder entrar mais em mim. E eu acho que vai ficar um pouco melhor na cena. Acho que tô chegando num resultado legal. E geralmente a gente vai construindo a foto ou as fotos dessa forma mesmo. A gente vai fazendo e vamos construindo ali, clica-clica, uma foto que a gente gosta mais. O que eu acho que eu posso fazer agora? Eu posso aumentar a potência da luz que tá ali dentro, né? A luz que tá na chavezinha. E também posso tentar dar algum tipo de cor pra essa luz que tá aqui fora. Então eu acho que eu vou colocar uma gelatina vermelha ou azul. Vou ver o que fica melhor nessa cena aqui. E também vou aumentar a potência ali daquele flash. Cara, acho que já tá um resultado bem bacana. E o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar criar uma pequena história com fotos. Então vamos ver como é que vai ficar aí essa pequena história com fotos antes de eu abrir a porta. Porque eu tô com outra ideia pra quando eu finalmente abrir essa porta. Espero que vocês tenham gostado até agora. É minha última ideia pra fazer essa foto aqui. Vai ser na hora que eu abrir a porta ter uma super, uma super luz vindo na minha direção. E de novo, a inspiração que eu tenho é de filmes de terror. Geralmente filmes de alienígenas. Sempre tem esse tipo de cena com contraluzes muito fortes, né? Luzes muito intensas ali e rastros de luz. Então eu tô tirando todas essas ideias dos contraluzes diretamente desses filmes que eu assisti pra caramba. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a luz que tá atrás da porta e vou colocar a minha cama ali na diagonal. E vou tentar fazer uma super barreira de luz. Vou colocar na potência máxima e vou ver como é que vai ficar esse resultado. Bora ver. Bom, então deixa eu mostrar aqui pra vocês a gambiarra que eu fiz. Tá aqui o flash e eu... E quase caiu agora a minha cama. Eu fiz uma gambiarra aqui com a minha cama, já que ela é branca, né? Eu coloquei ela aqui. Então a ideia é que o flash dispare aqui diretamente na cama. E isso vai fazer a luz rebater e voltar aqui na porta quando eu abrir. Fazendo aí uma super... Um rastro de luz bem grande na minha foto. Eu ainda deixei o meu flashzinho ali atrás com um celofonezinho vermelho. Pra ainda dar aquele efeito quando eu abrir aqui, né? Ainda vai iluminar a porta. E vamos ver como que vai ficar isso. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do resultado das fotos. É uma ideia simples e foi uma execução relativamente simples também, mas eu espero que tenha divertido aí me acompanhar fazendo fotos da minha porta. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui também embaixo pra mim, pra eu saber e fazer mais conteúdos como esse. Não esquece também de se inscrever pra receber mais conteúdos bacanas como esse. E também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais! E aí Obrigado.